Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil Olá, e damos início agora a mais uma edição do Mundial Telenotícias. Eu sou Paulo Echeba Ria, acompanhe comigo. Os Estados Unidos pedirão ao Conselho de Segurança da ONU que endureça as sanções contra a Coreia do Norte. Foi o que disse um funcionário do alto escalão. A posição do governo americano veio depois que Pyongyang lançou um míssel balístico intercontinental. O funcionário, que não quis se identificar, disse esperar uma votação nos próximos dias e destacou que uma resolução anterior do Conselho de Segurança pedia sanções adicionais contra a Coreia do Norte, caso esse país disparasse um míssel balístico intercontinental. Segundo o Exército da Coreia do Sul, o vizinho testou um suposto míssel intercontinental em uma série de três disparos. A ação era esperada durante a visita do presidente americano Joe Biden, que já encerrou a viagem ao continente asiático. Segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, foram lançados pelo menos três mísseis a partir da região de Sunan, na capital norte-coreana, Pyongyang. É de lá que têm sido executados muitos dos últimos testes armamentistas do país. E o secretário de Estado americano, Antony Blinken, denunciou a China sobre Taiwan e disse que a postura dos Estados Unidos não mudou. Falando em uma conferência de imprensa no Departamento de Defesa americano, o secretário Antony Blinken foi duro e direto ao acusar Pequim de aumentar as tensões sobre Taiwan. Ele insistiu que a política dos Estados Unidos não mudou depois que o presidente Joe Biden disse que Washington defenderia a ilha. O que mudou é a crescente coerção de Pequim como tentar cortar as relações de Taiwan com países ao redor do mundo e impedi-la de participar de organizações internacionais, disse Blinken em um amplo discurso sobre a China. Dias piores ainda estão por vir. Foi o que disse nesta quinta-feira a vice-ministra da Defesa da Ucrânia se referindo à região de Donbass. A Ucrânia disse que os combates na região leste de Donbass atingiram o nível mais feroz até agora, à medida que as forças russas avançam mais fundo na região industrial. Os combates atingiram a intensidade máxima, disse a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Gana Maliar, em uma coletiva de imprensa, alertando que um período extremamente difícil e longo de combate está pela frente. Pelo menos 16 pessoas morreram em quatro ataques à bomba no Afeganistão realizados na quarta-feira. E três deles tiveram como alvo um micro-ônibus em Mazar, Il-Sharif, no norte do país. E outro foi contra uma mesquita em Cabu. Várias vítimas de quatro atentados diferentes no Afeganistão recebiam cuidados médicos nesta quinta-feira. Na véspera, quatro ataques à bomba foram registrados no país, deixando vários mortos e muitos feridos. As ações contra três micro-ônibus foram reivindicadas pelo grupo terrorista Estado Islâmico. Outro ataque à bomba, ainda não reivindicado, atingiu uma mesquita na capital Cabu na noite de quarta-feira. O Ministério do Interior informou que o explosivo foi colocado dentro de um ventilador do templo. O número de ataques diminuiu no país desde que o Talibã assumiu o poder em agosto, mas uma série de atentados à bomba, com dezenas de mortos, atingiu o país no final de abril, durante o mês sagrado de jejum do Ramadã. Vários desses ataques foram reivindicados pelo braço do EI no país, o Estado Islâmico do Corazã, um movimento sunita radical como o Talibã, mas que discorda fortemente dele. Muitos libaneses foram às ruas nesta quinta-feira para protestar contra o aumento do custo de vida no país. A manifestação aconteceu em frente ao Banco Central, na capital Beirute, para protestar contra o aumento dos preços e a deterioração da libra libanesa, que atingiu um novo recorde de baixa depois que sua taxa de câmbio em relação ao dólar ultrapassou o limite de R$ 35 mil no mercado negro. Muitos disseram que não tem como sair de casa ou dirigir os seus carros nas estradas. O galão de combustível chegou a 700 mil libras libanesas, algo em torno de 17 a 20 dólares. Eles acusam o governo e o Banco Central de serem bandidos e exigem mudanças imediatamente. E o primeiro-ministro italiano Mário Draghi disse nesta quinta-feira que o seu país pode ser independente do gás russo até o segundo semestre de 2024, mais do que as estimativas anteriores. A terceira maior economia da zona do euro é fortemente dependente do gás russo, mas vem buscando novas fontes desde a invasão da Ucrânia por Moscou, inclusive com um acordo para aumentar a oferta da Argélia. Dirigindo-se ao Senado, Draghi disse que seu governo também busca aumentar sua produção de energia renovável, inclusive destruindo barreiras burocráticas. Há um investimento dizendo que é a única maneira de libertar a Itália da importação de combustíveis fósseis. Em 2021, 40% do gás natural que a Itália importou veio da Rússia. Draghi repetiu o forte apoio às sanções da União Europeia à Moscou, incluindo uma proposta de proibição de importações de petróleo russo, embora isso esteja sendo bloqueado pela Hungria. Tristeza e indignação após o massacre em escola no Texas. Pais e moradores da região choraram pela morte das 19 vítimas. Centenas de pessoas se reuniram em uma vigília em homenagem aos 21 mortos em uma instituição de ensino primário no Texas. A tragédia, a pior em uma escola do país em uma década, multiplica a indignação e os questionamentos sobre como limitar a venda de armas no país. O massacre mudou para sempre a história de Uvalde, uma pequena cidade de 16 mil pessoas localizada perto da fronteira com o México e com população majoritariamente hispânica. O governador Greg Abbott revelou que o agressor Salvador Ramos, que foi morto pela polícia, atirou no rosto da avó de 66 anos antes de seguir para a escola Rob. O jovem de nacionalidade americana compartilhou nas redes sociais o plano de atacar a avó e disse que o próximo alvo era uma escola. Ele dirigiu para lá vestido com colete à prova de balas e carregando um fuzil AR-15, uma arma projetada para causar o maior número de vítimas possível em tempo recorde. Um funcionário não conseguiu impedir o criminoso, que abriu fogo em uma sala de aula, matando 19 crianças e duas professoras. Ramos teve sérios problemas familiares, era gago e sofreu bullying quando criança. O presidente Joe Biden, que vai visitar o local do massacre, pediu ao Congresso que enfrente o lobby pro armas e aprove leis mais rígidas. De acordo com a ONG Gun Violence Archive, os Estados Unidos registraram 213 tiroteios em massa em 2022, mais do que o número de dias até agora neste ano. E agora um rápido intervalo e voltamos em seguida. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros e UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O Fórum Econômico Mundial de Davos terminou nesta quinta-feira com advertências sobre economia, guerra e fome que projetam um panorama sombrio para o mundo nos próximos meses. A invasão da Ucrânia foi um tema importante durante as discussões, mas não somente. A inflação está em alta, os bancos centrais têm endurecido a postura, a dívida pública cresce e a China está desacelerando. A diretora gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, afirmou que o horizonte escureceu para a economia global, mas não há uma recessão à vista nos países ricos. A fome também pode ter um papel importante. De acordo com o diretor do Programa Mundial de Alimentos, as condições atuais são piores do que as de 2007 e 2008, quando ocorreram as revoltas alimentares. A situação se deve em parte à guerra na Ucrânia e ao bloqueio das exportações de grãos. Apesar disso, o conflito no leste europeu não deve ser usado como uma desculpa para relaxar os esforços na transição energética, de acordo com o enviado climático dos Estados Unidos. Com o temor pela oferta de hidrocarbonetos russos e o aumento dos preços, existe o risco de que, no curto prazo, alguns países acabem queimando mais carvão. O ministro das Finanças da Grã-Bretanha, Rishi Sunak, divulgou nesta quinta-feira um pacote de apoio considerável para os consumidores atingidos pelo aumento das contas de energia, com a ajuda de um imposto temporário sobre os gigantes do petróleo. O pacote do governo no valor de 15 bilhões de libras, cerca de 19 bilhões de dólares, será financiado em parte por uma taxa excepcional sobre lucros crescentes desfrutados por empresas como BP e Shell, que se beneficiaram maciçamente do aumento dos preços do petróleo e do gás. Isso marcou uma reviravolta para o primeiro-ministro em apuros, Boris Johnson, que anteriormente insistiu que tal medida prejudicaria os esforços das grandes petrolíferas para investir em energia mais verde. Mas Sunak disse ao parlamento na quinta-feira que é possível tributar lucros extraordinários de forma justa e incentivar o investimento. O chanceler do Tesouro agiu depois que a inflação anual britânica subiu para um máximo de 40 anos devido a um aumento vertiginoso dos custos de energia, espremendo os orçamentos domésticos e deixando muitos lutando para sobreviver. Um incêndio em um hospital em Tivalwani, no Senegal, causou a morte de 11 bebês. Em abril, outro incêndio em hospital deixou quatro recém-nascidos mortos. Pelo Twitter, o presidente Maquiçal afirmou que tomou conhecimento do incidente com dor e consternação. O incêndio ocorreu no serviço de neonatologia do hospital. As chamas foram causadas por um curto-circuito e o fogo se propagou rapidamente pelo local. Autoridades afirmaram que três bebês se salvaram. De acordo com a imprensa local, o hospital foi inaugurado recentemente. Um incidente parecido aconteceu no Senegal, em abril, na cidade de Linguer, quando um incêndio provocou a morte de quatro bebês em um hospital. E agora um pouco de esporte. Neymar chegou ao aeroporto de Incheon, na Coreia do Sul, nesta quinta-feira. Ele vai jogar em um amistoso internacional entre as duas seleções, marcado para 2 de junho. O craque foi recebido por uma legião de fãs no aeroporto. Muitos levaram camisas e chuteiras para tentar conseguir um autógrafo do jogador. Ainda no aeroporto, as autoridades locais colheram amostras para exames de covid dos jogadores. A seleção brasileira começou a se reunir nesta quinta-feira para os jogos da FIFA, de junho, na Ásia. Além do amistoso contra a Coreia do Sul, no dia 2, a equipe de Tite vai enfrentar o Japão no dia 6. E o Catar espera até 200 mil passageiros aéreos por dia durante a Copa do Mundo. Foi o que disseram as autoridades do país nesta quinta-feira. As companhias aéreas do Golfo estão organizando dezenas de voos para levar torcedores. Em uma grande operação para lidar com o torneio de futebol de quatro semanas, o ministro do Turismo e presidente executivo do Catar, Airways, Akbar Al-Bakir, disse que algumas rotas para países não envolvidos no torneio de 32 países serão interrompidas e outras reduzidas. Becker disse que o Aeroporto Internacional Hamad, do Catar, e o antigo Aeroporto Internacional de Doha, terão a capacidade dobrada para mais de 200 mil pessoas por dia. Autoridades estimam que mais de 20 mil torcedores também poderiam chegar a cada dia em ônibus vindos dos vizinhos do Golfo. Um indígena de origem Waiwu, chamado Luiz Dias, começou a traçar a trajetória no futebol nos campos empoeirados de Barrancas, na Colômbia, perto da fronteira com a Venezuela. E no sábado, ele terá a chance de conquistar a Liga dos Campeões da Europa pelo Liverpool, um dos times mais tradicionais da Inglaterra. Em Barancas, todos se lembram do time do Luiz Fer, que jogava sem cansar na árida província caribenha de Laguagira, fronteiriça com a Venezuela e onde 48% dos habitantes é de origem indígena Waiyu. Há apenas quatro meses, foi contratado pelo Liverpool da Inglaterra quando jogava no Porto de Portugal. Nesse período, ganhou espaço no estrelado time titular dos comandados pelo técnico alemão Rurgen Klopp. Foi importante na conquista da Copa da Liga, da Copa da Inglaterra e tem chances de conquistar o maior torneio europeu no sábado contra o Real Madrid. Desde criança, este filho de um treinador de uma escolinha de futebol do povoado, mostrava velocidade, resistência e habilidade. Em 2015, uma inédita seleção Waiyu participou da primeira competição entre etnias do país. Carlos Valderrama, icônico jogador da seleção colombiana, convocou os melhores e formou a seleção indígena da Colômbia, que neste mesmo ano enfrentou no Chile membros de comunidades indígenas de todo o continente. Dias fez parte dessa equipe junto do melhor amigo Daniel Bolívar, que agora é condutor de máquinas em El Cerrejón. Graças ao sucesso de dias, hoje são construídos campos de grama sintética em Barrancas. A fama do jogador também colocou a região no mapa de olheiros sedentos por encontrar o novo craque Guarriro. Nesta escola, há cerca de 70 jovens, alguns deslocados por guerrilhas e paramilitares, que vão viajar para a Europa graças às portas abertas pelo ídolo local. Os jovens de Barrancas têm poucas alternativas à bola, à música tradicional valenata ou a trabalhar para multinacionais que cavam o solo em busca do carvão. Há milhares de quilômetros da Inglaterra, parentes e amigos prendem a respiração ou aplaudem de pé a cada arrancada de dias pelo lado esquerdo do campo de ataque do Liverpool. E o orgulho só cresce pela presença de um filho indígena da Colômbia na elite do futebol. Depois do intervalo, voltamos com mais notícias. Até já! A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor Na família um sentimento maior que a dor Decisão que muda a vida da gente Emoção que se vê no olhar Deixa a vida dar vida, se transformar Esperança que a gente sente Deixa, deixa o mundo todo saber Para o amor florescer Deixa a vida continuar Deixa, diz pra todo mundo saber Para o amor florescer Deixa a vida continuar Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam Seja um doador, converse com a sua família Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil Agora existe uma nova visão do mundo E um novo lugar para acompanhá-lo Mundial Telenotícias Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden Marcou o segundo aniversário do assassinato de George Floyd Assinando um decreto para reformar a polícia Floyd morreu após ser sufocado por um policial branco em 2020 O presidente Joe Biden marcou o segundo aniversário do assassinato de George Floyd nesta quarta-feira Assinando um decreto para reformar a polícia Floyd morreu após ser sufocado por um policial branco em 2020 O decreto promove a responsabilização E proíbe o uso de estrangulamento, como o que matou Floyd Biden recebeu familiares de vítimas de violência policial na Casa Branca O democrata também lembrou o massacre de terça-feira na escola Invalde, no Texas No qual 19 alunos foram mortos E no Rio de Janeiro, Gabriele Ferreira da Cunha foi sepultada na presença de amigos e familiares Ela tinha 41 anos e era moradora de uma comunidade próxima à Vila Cruzeiro Gabriele foi morta por uma bala perdida durante uma operação policial que deixou mais de 25 mortos Gabriele Ferreira da Cunha foi sepultada nesta quarta-feira no Rio de Janeiro Na presença de amigos e familiares Gabriele tinha 41 anos e era moradora de uma comunidade próxima à Vila Cruzeiro Ela foi morta por uma bala perdida em sua casa O número de mortos na operação policial realizada na última terça-feira Contra o narcotráfico na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio, subiu para 25 Segundo a Polícia Militar, agentes entraram na favela para capturar líderes do Comando Vermelho Escondidos na comunidade A operação, que durou 12 horas, provocou intensos tiroteios E levou ao fechamento de escolas e outros serviços públicos A operação se tornou a segunda mais letal da história do Rio Um ano depois da mais sangrenta, com 28 mortos Na comunidade do Jacarezinho, também na Zona Norte O Ministério Público abriu um procedimento investigatório criminal Para apurar as circunstâncias das mortes ocorridas durante a operação As restrições do governo Talibã às mulheres visam torná-las invisíveis na sociedade afegã Foi o que disse um observador de direitos humanos da ONU Nesta quinta-feira, durante uma visita ao país Desde que o Talibã voltou ao poder no ano passado Eles impuseram duras restrições a mulheres e meninas para cumprir sua visão austera do Islã As adolescentes foram excluídas das escolas secundárias Enquanto as mulheres foram forçadas a alguns empregos no governo E impedidas de viajar sozinhas Este mês, o líder supremo do Afeganistão e chefe do Talibã Ordenou que as mulheres se cobrissem totalmente em público, incluindo seus rostos Essas políticas mostram um padrão de absoluta segregação de gênero E visam tornar as mulheres invisíveis na sociedade Disse Richard Bennett, relator especial da ONU para direitos humanos no Afeganistão, sediado em Cabu Uma habilidade ancestral que agora está ameaçada Em Guariani, no noroeste da Líbia Também conhecida como a capital da Olaria A produção de cerâmicas tem sido o orgulho e a alegria da cidade A terra ocre extraída do monte vizinho, a casa de Jebel Moussa, é transformada em barro Antes de ser moldada em pratos, potes ou jarros Isso faz parte da nossa identidade, estamos muito ligados a ela porque representa a identidade da Líbia Mas desde a década de 1980, esse ofício está em constante declínio, pois não acompanhou a modernização E hoje está severamente carente de mão de obra Devido à falta de escovas de artesanato, não há nova geração aprendendo a fazer o artesanato Então, temos que contar com os mais velhos, que com a idade também vão parar Com uma força de trabalho envelhecida e uma concorrência estrangeira cada vez mais acirrada Além da oferta de produtos importados a baixo custo da Turquia e da China É difícil ser competitivo em um país que vive no caos desde a queda do regime de Kadhafi em 2011 O sistema bancário é arcaico, as regulamentações cambiais são muito protecionistas E existem ainda problemas logísticos Apesar de tudo isso, algumas pessoas ainda têm fé na cerâmica Gariani e apostam nas vendas online para salvá-la Tentamos facilitar o transporte de cerâmica para líbios que vivem no exterior Para Grã-Bretanha, Alemanha, Estados Unidos e Canadá, em primeiro lugar E foi um grande sucesso Então, começamos a resolver os problemas relacionados à embalagem Não temos materiais de boa qualidade, então investimos em máquinas de embalagem Ali ainda não entrou no mundo dos negócios online, mas sabe que isso ajudará no trabalho Enquanto aguarda a vez dele de estar equipado para enviar a cerâmica Continua a moldar as peças e decorá-las com pigmentos naturais O Zimbábue vai promover esta semana uma campanha para legalizar o comércio de marfim O país convidou autoridades de 15 nações para se encontrarem em um parque nacional Que é referência na proteção de elefantes O Zimbábue e os vizinhos do sul da África viram os rebanhos de elefantes prosperarem nos últimos anos E agora abrigam cerca de 70% dos elefantes do continente Eles dizem que estão protegendo vastos estoques de marfim Que não podem vender para arrecadar fundos para trabalhos de conservação Ou para apoiar comunidades afetadas pelo número crescente de elefantes Na semana passada, o Zimbábue pediu aos embaixadores europeus Que permitissem uma venda única de 600 milhões de dólares em marfim de elefante Mantido em um armazém fora do centro de Harari O comércio internacional de marfim e elefantes foi proibido desde 1989 Sob a Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens E no Gabão, um projeto turístico ajuda na preservação de um santuário ecológico para gorilas O Parque Luango, com mais de 1.500 quilômetros quadrados Atrai turistas dispostos a pagar cerca de 450 euros para observar os gorilas de perto por uma hora O pacote inclui o acesso ao parque e a hospedagem Não importa o que aconteça, nunca os perca de vista Para que eles não recuperem o medo natural dos humanos Essa é a única maneira de viver em paz com os gorilas Todas as manhãs, os guias no Parque Nacional de Luango, no Gabão Mergulham na floresta em busca dos locais onde os gorilas passaram a noite Eles não estão mais lá, levantaram-se e foram embora E nós os seguimos pelos excrementos frescos Podemos ver os vestígios de comida também Seguimos à medida que avançamos Os eco-guias logo encontram Kamaya Um dos cerca de 1.500 gorilas prateados que vivem na reserva natural Para eles, ele é um velho amigo, já que não foge dos humanos há algum tempo Kamaya está sentado confortavelmente Está deitado, está dormindo, está confiante em nós Porque é um grande trabalho o que fizemos Tem sido anos de muito trabalho para chegar aqui Interrompidas há dois anos devido à pandemia de Covid-19 As visitas acabaram de ser retomadas Segundo a gerente do projeto Gorila Luango O turismo gera os fundos necessários para administrar o parque e proteger os gorilas Além de outras espécies que são beneficiadas pelo interesse dos turistas pelos gorilas Eles impulsionam o ecoturismo, uma fonte de receita para financiar a proteção de outras espécies ameaçadas O turismo nos permite trazer os fundos necessários para administrar o parque e proteger os gorilas Mas também outras espécies através deles Eles são uma espécie emblemática, eles são muito carismáticos E ajudam a proteger outras espécies através de sua própria proteção E por aqui estamos encerrando esta edição do Mundial Telenotícias Brasil Obrigado pela companhia e até a próxima É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo Mundial Telenotícias Diversos